Ela faz de tudo pra me atingir Mas esse lance não funciona comigo Deixei pra lá e fui melhor assim Fudei pro bailão e tô feliz sozinho Eu levo muito bem de quando eu dava atenção E hoje eu vim procurar e eu só te digo não Pensou que eu ia sofrer mas tu serviu de inspiração Em meio a essas voltas escrevi esse refrão Me mira mas me erra, tô feliz a beça Eis me supera, Eis me supera Me avista no Instagram de rolezinho no Mandela Eis me supera, Eis me supera Me mira mas me erra, tô feliz a beça Eis me supera, Eis me supera Me avista no Instagram de rolezinho no Mandela Eis me supera, Eis me supera Ela faz de tudo pra me atingir Mas esse lance não funciona comigo Te deixei pra lá e fui melhor assim Fudei pro bailão e tô feliz sozinho Eu levo muito bem de quando eu dava atenção E hoje eu vim procurar e eu só te digo não Pensou que eu ia sofrer mas tu serviu de inspiração Em meio a essas voltas escrevi esse refrão Me mira mas me erra, tô feliz a beça Eis me supera, Eis me supera Me avista no Instagram de rolezinho no Mandela Eis me supera, Eis me supera Me mira mas me erra, tô feliz a beça Eis me supera, Eis me supera Me avista no Instagram de rolezinho no Mandela Eis me supera, Eis me supera Me mira mas me erra, tô feliz a beça Eis me supera, Eis me supera Me avista no Instagram de rolezinho no Mandela